O pistoleiro Edmilson Pessoa Fontes foi preso em bom lugar com uma pistola 9mm e 21 munições. Em 1997, Edmilson assassinou a tiros o promotor Manuel Alves Pessoa Neto dentro do Fórum da Cidade. O pistoleiro ainda foi no velório do promotor para dar os pêsames ao filho do magistrado. Eu apaguei minha pena. Quanto tempo de prisão o senhor pagou depois que matou o promotor? Doze anos. Quanto? Doze. Esse papel que o senhor recebeu? Foi. Não. Trinta e seis. Mas tirei doze anos de cadeia. E o senhor tem poste de arma, não? Não, não tenho. De quem é essa arma? É minha. O senhor conseguiu como? Eita. É muito difícil explicar. São Paulo. Comprando arroz? É, sim. É fácil? É muito fácil. Você sabe disso, né? Não sabe? Compra clandestino, né? É, sim. Certeza. E na rua? Em qualquer lugar. Por quanto que o senhor pagou? Ah, eu comprei dois mil. É. E essa arma era pra quê? Pra quê? Pra mim usar. Tem um inimigo. Então tem inimigo em relação... Por que o senhor matou o promotor? Ah, e muitos, né? Tem muitos inimigos. Aí tem que andar preparado, né? A sua outra passagem é de quê? É homicídio, presidente doutor. Você matou quem lá? Matei um cara lá. Por quê? Mexeu comigo. Batei na minha cara e tem que matar. Ele portava também um documento, segundo informações dele mesmo, de um primo. Ele utilizou os documentos do primo pra fazer um registro de ocorrência, ou seja, um documento público, né? Portanto, mais um crime, a falsidade ideológica. Uma revista de rotina nos bares, uma dessas a gente encontrou ele no Cabalha da Loura. Tava bebendo juntamente com uma outra pessoa, uma senhorita, no caso. Foi verificado na cintura dele uma pistola 9mm. Foi feita a condução e apresentada pelo doutor Samuel aqui no meio de distrito. E aí E aí